Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Como é grande, ó Pai, a Vossa Misericórdia. Com o coração grato a Deus por tantas graças deste final de semana, do nosso encontro da Divina Misericórdia, nós estamos aqui ao vivo pela TV Canção Nova para celebrar as misericórdias do Senhor com muita gratidão mesmo a cada um que veio aqui, a você que nos acompanhou também pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Foi uma bênção. Padre Elson, sua bênção. Foi uma alegria enorme, não foi? Meu Deus, o coração está explodindo como o coração de Jesus de tanta alegria. Isso mesmo, o coração está explodindo. Foi muito bonito o encontro da Misericórdia, aqueles que puderam vir. Alguns estão viajando nesta hora, a gente até aproveita para rezar por aqueles que estão retornando para as suas cidades. Alguns permaneceram aqui no santuário para participar hoje do terço, depois da missa. Nós só temos nos nossos lábios a gratidão. A gratidão ao Pai que manifestou realmente como é grande a misericórdia dele. Tantos testemunhos, tantas graças que nós recebemos. Eu posso dizer que nós também, que estávamos ali à frente, recebemos muito, muito mesmo. Então, é gratidão. Gratidão pelo sistema Canção Nova de Comunicação que transmitiu e fez com que tantas pessoas pudessem, neste final de semana, participar também de suas casas, dos trabalhos. Então, só gratidão mesmo, né Dani? É isso mesmo. Só agradecendo também, aqui em Cachoeira Paulista, são muitos os proprietários de pousadas que acolheram o povo de Deus e eu quero muito agradecer a cada um que acolheu as pessoas que vieram para o Encontro da Misericórdia aqui em suas pousadas. Que bom que vocês fazem parte dessa missão também, do acolhimento de tantos peregrinos de Deus. Nós já ficamos agradecidos a Deus e já começa a nossa contagem regressiva, não tem jeito. A nossa expectativa agora é a Festa da Misericórdia de 2020, que vai acontecer no dia 19 de abril. Dia 19 de abril é o domingo, o primeiro domingo depois da Páscoa e é o dia da Festa da Misericórdia. Claro, você já se programa para chegar aqui na Canção Nova dia 17 de abril, porque nós iniciaremos a nossa Festa da Misericórdia no dia 17. A Festa da Misericórdia é um momento ímpar, particular, especial que nós vivemos. Então, se você pode, já programa. Eu já começo hoje a rezar por cada coordenador de caravana, que já está aí programando a sua caravana, desde a Festa da Misericórdia desse ano até a Festa do ano que vem, eu rezo por você, coordenador de caravana, para que Deus te dê força nesse empreendimento de trazer o povo de Deus aqui para a Canção Nova, na Festa da Misericórdia. Então, já está marcado, hein? No ano que vem, no dia 17 a 19 de abril, nós vamos proclamar com grande confiança, como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Isso mesmo. O que eu começo aqui? Atenção? Não, vamos convidar o povo de Deus para participar com a gente também, né Padre? Muita gente está acompanhando de casa. Quem está aqui no santuário, a gente já se saudou, já se cumprimentou, já nos alegramos com os aniversariantes. Daqui a pouco a gente anuncia também os aniversariantes. Mas e você que está em casa, pode participar conosco? Claro, com certeza. Entra nas redes sociais, provavelmente você está aí, ó, com o telefone aí na sua mão. Aproveita e já envia para nós. Nosso Instagram é arroba tvcansanova. E o nosso Facebook, Terço da Misericórdia CN. Você pode participar. Padre, vamos começar com os aniversariantes antes da meditação do diário? Com certeza, pode ser então. Então vamos lá. Temos bastante aniversariante aqui. Então vamos começar com os 47 anos de matrimônio do Antônio e da Ivani. Estão aqui, fiquem de pé, vamos aplaudi-los. Parabéns. Parabéns. Ô Padre Bonito, que no dia, na segunda-feira que nós rezamos pelas famílias, Deus tem providenciado muitos casais, celebrando muitos anos de casamento, né? Que alegria, olha só que beleza. Ô, não para não. 45 anos de Antônio, Luiz e Maria Aparecida que estão aqui. Aqui, parabéns. E é bonito, Dani, também. Nós podemos testemunhar que não são somente dois anos, três anos, mas olha aí, 45 anos, 47. 47 é uma vida de doação um ao outro, doação à família, para dizer, vale a pena acreditar na família. Vale a pena permanecer fiéis aí um ao outro e vir celebrar. Nós sabemos, talvez, quantas lutas passadas, mas hoje é dia de celebração e nós celebramos junto com vocês. Aniversário também de Mara, ela é lá de Brasília, veio aqui também celebrar conosco. Acompanhando lá de casa, a Antônia dos Reis, a neta dela, Fernanda. Está aqui, está rezando pela avó. Hoje ela completa 89 anos. Nossos parabéns também. A Selma Pires, completando hoje 80 anos de vida. Parabéns. Bendito seja Deus. Conseguiu chegar para você os outros casais que estão fazendo aniversário? Não, ainda não. Não, mas a gente fala aqui, então. Esse casal, fique de pé, por favor. Qual que é o nome de vocês? Francisco e Maria Neves. Quantos anos? 51. 51. Vamos aplaudi-los também. Que maravilha. Parabéns mesmo, de coração. Quem mais está fazendo aniversário, fique de pé aí, por favor. Vamos aplaudir os aniversariantes. Deus abençoe vocês. Felicidades. Que bom que vieram aqui. Deus abençoe. Felicidade mesmo. Muito bom. Deus abençoe. Nós vamos, então. Parabéns. Que bom. Ô Dani, desculpa te cortar aí. Mas eu preciso mencionar. Claro. O Moisés. Ele veio lá de Sergipe. Sim. O grande desejo dele era chegar aqui. Ali, ó. Para rezar conosco o texto da misericórdia. Ele acompanha de casa. Veio de carro com a filha. Está aqui. Vamos aplaudir mesmo, gente. Toda segunda-feira, ele acompanha o texto da misericórdia. A missa pelas famílias. E veio. Falou, olha, padre. Eu vim aqui para rezar o texto. E veio mesmo. Lá de Sergipe. Veio de longe. Então, nossa gratidão. Por isso que eu estou falando. Nós temos que agradecer demais a Deus. Deus é muito misericordioso. O pai é pródigo. O pai é pródigo. Nós vamos, então, para a meditação do Diário de Santa Faustina. Com o nosso coração nessa expectativa. De que Deus nos fala a todo momento. A meditação do Diário é um momento especial. Mas quando nós celebramos o aniversário. Quando nós proclamamos os testemunhos. Tudo isso já é Deus falando conosco. Quantas pessoas que são curadas quando nós proclamamos o testemunho aqui. Quantas pessoas eu já ouvi isso. E como é importante mesmo nós ouvirmos Deus em todas as situações. Mas agora, compadre Welleson com o Diário de Santa Faustina. Vamos lá. Parágrafo 1563. Se você tem em casa, pode pegar. Parágrafo 1563. Jesus disse assim a Santa Faustina. Esposa minha, sempre me és agradável pela humildade. A maior miséria não me impede de me unir com a alma. Mas onde há orgulho, aí eu não estou. O que é agradável ao Senhor? A humildade. E nós precisamos realmente aprender aquilo que o Senhor gosta. E o Senhor gosta de se aproximar de uma alma humilde. Como ele mesmo mencionou. A maior miséria não impede de que ele possa se aproximar de nós. Mas se nós somos orgulhosos, se nós somos resistentes, Deus não pode agir. A própria Sagrada Escritura diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Quando nós nos unimos ao Senhor em oração, isso é um gesto de humildade. Mostra-nos que nós somos dependentes de Deus. Que nós, por nossas próprias forças, nós não conseguimos muito. Mas nós tantas vezes nos colocamos na presença de Deus, reconhecendo a nossa pequenez. E Deus, Ele olha para aquilo que nós estamos vivendo. E nós podemos atrair as graças de Deus para a nossa vida. Mas se tantas pessoas, vivendo diversas situações, no lugar de se aproximar de Deus, mas permanece no orgulho, aí Deus não pode agir. Não porque Ele não quer, mas porque o orgulho afasta a pessoa de Deus. Vamos pedir hoje, nesse texto da misericórdia, a virtude da humildade. Essa graça que nós precisamos tudo, tanto, melhor dizendo, precisamos muito da humildade. Tanto no relacionamento com Deus, mas também na nossa vida no cotidiano. Vivemos a humildade dentro das nossas famílias. Às vezes aquela pessoa que é tão orgulhosa, sabe que errou. E às vezes, por não pedir perdão, tantas consequências acontecem na sua vida, no seu matrimônio. Às vezes também, eu quero dizer, muitas pessoas perdendo o emprego, porque não aceitam o patrão corrigir. Vença o orgulho. O orgulho não te levará a lugar nenhum, mas sim a humildade. Quem vive a humildade, e aquilo que nós aprendemos no Dito Popular, não sei se a Dani já escutou falar isso, a humildade cabe em todos os lugares. Sim, já eu fiz sim. Humildade cabe em todos os lugares, em todos os momentos. É muito ruim conviver com uma pessoa arrogante, orgulhosa, mas é tão bom conviver com as pessoas que são humildes. E nós aprendemos isso dos santos. Nós aprendemos isso de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele mesmo disse, eu sou manso e humilde de coração. A própria Virgem Maria se colocou como a humilde serva do Senhor. Nós precisamos aprender desses que são grandes, e nos aproximarmos dEle. Mais uma vez eu repito para você, esposa minha, e você pode se colocar como essa esposa, como esse esposo da alma do Senhor. Sempre me és agradável pela humildade, sempre é sempre. Então hoje com muita humildade, ao mesmo tempo também com a constância, vamos nos aproximar do Senhor, que é rico em misericórdia. Vamos tirar o orgulho, vamos tirar a indiferença, e vamos nos aproximar de Deus. Até mesmo se você conhece hoje uma pessoa que talvez está tanto tempo distante, mande esse parágrafo para ela, diz, olha, sempre a humildade atrai as graças de Deus. Seja humilde, seja humilde mesmo realmente, para que as graças de Deus possam lhe alcançar. Nós precisamos ser divulgadores dessa mensagem que o Senhor deixou aqui para nós. Vamos atrás das pessoas que talvez estão distantes, e se você está vivendo alguma situação assim na sua família, vença o orgulho. Seja humilde, porque a humildade cabe em todos os lugares. Isso mesmo padre, especialmente nas famílias, porque na segunda-feira ainda mais nós falamos das famílias, e isso é tão necessário nas nossas famílias. Vamos apresentar os nossos pedidos, as nossas intenções. Eu quero colocar aqui na gota da misericórdia, Elisângela, Josafá, Giovanna, Joyce, Lucas e Paulinho, rezando pela família que está passando por doenças em casa. Nós clamamos a misericórdia do Senhor. Quero também colocar aqui, na gota da misericórdia, Nelson Venâncio de Vasconcelos, é o pai de uma amiga do Rio, do lá em Manaus, e ele está rezando porque o seu Nelson vai fazer uma cirurgia no intestino também. E ele hoje agradece, o Hildo agradece a Deus pela vida do Rian, seu filho, que fez dez cirurgias no intestino, e hoje, graças a Deus, conheceu o seu irmão Rafael. Agradecemos a Deus por tantas graças. Quero também apresentar aqui, agradecendo a cada sócio evangelizador da Canção Nova, e cada pessoa que contribui. Nós recebemos aqui, pediram para me entregar, o seu José Luiz, cara, e a parecida Solange, colossal cara. O casamento deles foi em 83, e eles enviaram para nós o par de alianças deles, e também uma pulseirinha da filha Beatriz, e eles dizem assim, até aqui nos ajudou o Senhor, que o Senhor também possa dizer isso, cada um dos sócios. Hoje eu quero apresentar aqui, também pelo e-mail que chegou para nós, da Patrícia Muniz, ela é de Resente, no Rio de Janeiro, ela quer representar agora os seus pais, e eles rezam terço todos os dias, toda segunda-feira eles vêm aqui, e hoje o pai dela vai fazer uma cirurgia. Então nós clamamos a Jesus, pelo seu pai que vai fazer uma cirurgia, e rezamos por toda a família, por ela, pelo seu esposo, e pela sua filha Maria. Quero rezar também, pela dona Zelita, de Belo Horizonte, de 87 anos, ela esteve aqui no Encontro da Misericórdia, nesse final de semana. Também a Rosa Ferraresi Oliveira, de Santo André, 86 anos, veio no Encontro da Misericórdia, em testemunha, inúmeras graças que recebeu, através do terço. A Rita, de Salvador, Gabriel, Miguel, João Gomes, da Silva e família, por Lívia Camargo, são muitos os pedidos que nós recebemos, infelizmente, ainda não temos a hora inteira da misericórdia, então não conseguimos apresentar todos os pedidos. Mas no coração de Jesus, né padre, olha aqui, todos eles vão chegando, eu fico com o coração doído, de não conseguir mencionar todos, mas a gente sabe que no coração de Deus, o seu pedido está escrito na palma da mão dele. Eu quero mencionar rapidamente, que o pessoal hoje está se unindo pela saúde da Palmyra, ela está na CTI, então foi um pedido que chegou, quero rezar. Coloco também a recuperação da saúde da Shirley, do Carlos Henrique, e também pela criancinha de três aninhos, Alícia Beatriz, quero rezar, o familiar Isélia está aqui pedindo. Também a ação de graças pelos 13 anos de casamento, de Flaviano e Cristiane, e tantas intenções que chegaram aqui para nós, vocês que enviaram a carta, quero mandar um abraço para a Cláudia, ela me enviou uma cartinha, fazendo um pedido de oração. Então, todas as intenções, como a Dani mencionou, nós não conseguimos, mas colocamos aqui com muito carinho, muitas pessoas que estão fazendo cirurgia, então, confie que esses médicos agirão, mas pela graça do Senhor Jesus, pessoas que estão na UTI, na CTI, mais uma vez, pelas nossas famílias, principalmente aquelas situações mais difíceis, dentro das nossas casas, nós queremos apresentar. Vamos ficando de pé? Enquanto nós vamos ficando de pé, eu quero rezar também, nesse dia que é segunda-feira, e que a gente clama ao céu pelas nossas famílias, por uma mulher que enviou para mim o pedido de oração dela pelo meu Instagram, dizendo que o marido saiu de casa. E eu sei que essa não é uma situação particular, são mais pessoas que vivem essa dor, e eu quero pedir ao Senhor, clamando a Deus mesmo pelas famílias, pedindo especialmente por aquelas famílias que têm sido alvo dos dardos inflamados do inimigo de Deus, e que o Senhor possa nos livrar pela Sua misericórdia de atrapalhar as nossas famílias. Vamos juntos? Ao convite, então, você consagra a sua família hoje, nesse texto da misericórdia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço, o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Pende misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Pende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pende misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Pela sua dorosa paixão de São João Paulo II e do mundo inteiro Pela sua dorosa paixão de Deus e do mundo inteiro Pela sua dorosa paixão de Deus e do mundo inteiro Pela sua dorosa paixão de Deus e do mundo inteiro Pela sua dorosa paixão de Deus e do mundo inteiro